E aí, amigo torcedor, amiga torcedora de todos os clubes, todos os times, bem-vindos, mais um vídeo, hoje segunda-feira, feriado, antes de tudo um ótimo feriado pra você, que Nossa Senhora nos abençoe, acredito muito nela, esse barulho que você tá ouvindo aí, que você deve tá ouvindo, agora ela tá se coçando, mas é ela, minha cachorrinha que tá roncando, tá dormindo aqui no meu lado, daqui a pouco eu vou falar uma coisa sobre ela, sei que tem cachorro, meu Deus, que vergonha, hein, daqui a pouco eu explico essa história direitinho da ela, hoje estou com a camisa da seleção da Itália, em homenagem aos amigos palmeirenses, que, aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o São Paulo ganhou do Palmeiras no sábado, no sábado à noite, e no domingo eu passei, nem entrei em rede social, nada, eu só fiquei, ah, curtindo ali, com a camisa do São Paulo, e mandei uns whatsapps aí pros amigos meus palmeirenses, você acredita que dois me bloquearam, os caras depois se bloquearam, depois a gente conversou, acho que o cara tava tão nervoso que na hora, é o que a gente sempre fala, né, gente, os caras me bloquearam, é uma zoadinha, porque meu, eu sou tão zoado, tão zoado por palmeirense, por corintiano há tantos anos, o meu time quebrou um tabu, em cima do Palmeiras e tal, fui dar uma zoadinha, os caras ficaram bravos aí, zoado de leve, mas é que os amigos meus falam, os São Paulo falam que eu sou insuportável quando o São Paulo perde, mas você não imagina como eu sou mais insuportável quando o São Paulo ganha, que tem momentos raros, mas por isso que eu falo que eu sou corneteiro, que eu tô acostumado, fui acostumado, né, cresci com o São Paulo ganhando tudo, era chato, pra ninguém conseguir discutir, conseguir discutir futebol comigo, mas aí depois dessa vitória aí, os palmeirenses ficaram bravos comigo, claro que nem todos, depois os dois me desbloquearam, e aí um deles falou que nem sabia que era eu, que tava sendo tão zoado, que é um palmeirense meio chato, assim, que zoa todo mundo, mas e aí, você, o torcedor do São Paulo, tá feliz da vida, amanhã eu vou fazer um vídeo no Barulho e Vítios falando sobre isso, e também hoje eu vou entrevistar o Roberto na tela, acabou com um recado pra torcedor do São Paulo aí, mas antes, os assuntos aí importantes na rodada, você viu, teve muita coisa importante nessa rodada, duas que eu queria muito que vocês comentassem, a primeira, o caso do Robinho, você viu, o Santos contratou o Robinho, aliás, eu sei que tem muitos santistas que me acompanham aí, tem muitos amigos santistas, eu queria muito que você falasse, primeiro, o que você achou da contratação do Robinho como jogador, você é torcedor do Santos, você acha que ele vai ajudar, você é torcedor de outros clubes também, por que não, pode comentar aí, como jogador ele vai ajudar, ou já é um jogador ultrapassado, o Santos não precisa, precisa dele, e também eu queria que você falasse sobre o problema todo, a repercussão toda que causou, porque o Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro, aí, primeira instância, cabe recurso, não sei quantas instâncias, mas ele foi, né, uma acusação seríssima, ele mais um grupo de amigos na Itália teria estuprado uma menina numa boate em Milão, então, o caso tá sendo julgado, e a contratação dele gerou uma repercussão enorme nas redes sociais, muita gente criticando a diretoria do Santos, que foi um clube que, clube do Pelé, né, que defendeu sempre, defende sempre a causa das mulheres, tem um futebol feminino muito forte, e aí o Santos, o presidente alegou que não tá sendo investigado, o Robinho nega as acusações, eu acho, gente, o seguinte, dá sua opinião aí também, mas eu não deixo de dar minha opinião sempre, eu acho que não precisava contratar nesse momento, né, cara, primeiro porque eu acho que o Robinho não é um jogador que vai resolver os problemas do Santos, ainda mais o Santos tá indo super bem, mas é complicado você trazer um jogador acusado de estupro, né, cara, o cara não foi acusado de quebrar um bar porque bebeu, não foi acusado, o cara foi acusado de estuprar uma mulher, ele e um grupo de pessoas, então, eu acho que pelo passado do Santos, pelo histórico do Santos, o clube que parou guerras, o clube que teve Pelé, o maior jogador de todos os tempos, eu acho que é colocar uma sala pra se coçar, e eu aí, assim, é que a gente fala, essa finança do estupro, é que a gente, nessa sociedade que a gente vive, mas e pra mulher, cara, né, então é um negócio complicado, eu achei desnecessário trazer o Robinho agora, deixa resolver esse B.O. aí, deixa resolver esse problema, ele que prove na justiça que ele não fez nada, mas eu achei uma contratação, um erro, essa contratação, tanto em termos de bola, porque eu acho que na base do Santos tem jogador muito mais promissor, acho que tem outros jogadores mais experientes, identificados com o Santos, e eu, sinceramente, não teria trazido o Robinho, nem pela bola, e muito menos, se trazer um cara pro seu clube que é acusado de estupro, gente, condenado por estupro, então, no caso, ele nega as acusações e tal, mas é complicado, hein, outro assunto que eu queria falar com os meus amigos corintianos, Mancini, novo técnico do Corinthians, o que vocês acharam aí, o Corinthians tá na zona de rebaixamento, empatou ontem com o Ceará, perdeu do Ceará, desculpa, e tá na zona de rebaixamento, você viu o Cássio sair nervoso do campo, muita gente tá dizendo que é pela pressão que ele tá sofrendo da torcida, raramente eu vejo o Cássio destemperado daquele jeito. Outra, eu queria saber o que você acha do Mancini, o Mancini foi bem, muitos torcedores do São Paulo pediam a volta do Mancini, porque ele foi bem, ele ajeitou o time ali com a molecada no Campeonato Paulista do ano passado, aquele que a gente foi, perdeu pro Corinthians e eliminou o Palmeiras na semifinal. Ele saiu, foi preterido pelo Diniz, e foi contratado, aí o Daniel Alves e o grupo de líderes do São Paulo escolheu o Diniz, ele saiu indignado com sua diretoria do São Paulo, teve agora um confronto com o Fernando Diniz, que o Atlético Goianiense perdeu, e agora vai assumir a maior bucha na carreira dele, que é esse Corinthians aí, que tá pegando fogo, não só pelo elenco ruim, que eu acho fraco, pelo momento que tá vivendo, pressão da torcida, eleição, política pegando fogo, tá trocando de time, que é uma coisa que muita gente fala, ah, troca de técnico, troca de técnico, não sei o que, o Corinthians tirou um técnico empregado, e também queria que você falasse sobre isso, vai assumir uma bucha, o maior desafio da carreira, que é comandar o Corinthians. Eu, sinceramente, acho o Mancini um treinador nota 6, eu acho que se ele fez esse trabalho no São Paulo relâmpago, mas já tantos anos aí de carreira, não teve nenhum trabalho relevante em grande clube, não conquistou títulos nacionais, não sei, eu acho que o que ele conquistou na carreira como treinador não o credencia para dirigir um time como o Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, se eu fosse diretor do Corinthians, eu trairia o Felipão. Muita gente aí nos comentários do vídeo passado, corintianos disseram que não queriam o Felipão pela história que ele tem no Palmeiras, mas agora você mesmo que comentou aí, amigo corintiano, você prefere o Mancini no lugar do Felipão? Eu trairia o Mancini. O Cruzeiro, desesperado Cruzeiro, que empatou com o Lanterna em 0x0, eu vi o finalzinho do jogo, nos últimos 15 minutos, chance para os dois lados. O Fábio, que admiração que eu tenho por esse goleiro, fez uma grande defesa no final, ele salvou o Cruzeiro da derrota. Que admiração, 901 a partidas pelo Cruzeiro, o cara que poderia ter abandonado o barco, já tem dinheiro, já tem fama, podia jogar onde quisesse jogar, está lá segurando as pontas do Cruzeiro. Eu, você cruzeirense, amigo do canal, eu se fosse você, você deve ter, lógico, mas o imenso orgulho desse goleiro, acho que pelo caráter, pelo compromisso, um atleta que eu admiro muito no futebol, e um cara que já conquistou muita coisa pelo Cruzeiro, e está lá, o Cruzeiro no buraco, penúltimo colocado no campeonato, se não me engano, o primeiro time na zona de rebaixamento, não me engano, não me lembro, mas está na zona de rebaixamento, segundo os matemáticos, tem 1,7% de chance de ficar na segunda divisão, tem muita chance de cair para a terceira, e o cara está lá segurando as pontas. O Cruzeiro demitiu o Ney Franco, agora está tentando o Felipão, o Felipão tem uma história com o Cruzeiro, né, o Lisca doido recusou, então o Cruzeiro numa situação desesperadora. Na Série A, o Flamengo ganhou do Vasco 2x1, acertei, o São Paulo ganhou do Palmeiras 2x0, eu falei que ele deva empate, Curitiba e Fortaleza ficaram no 0x0, Atlético líder ganhou de 3x0, Fluminense ganhou do 1x0 do Bahia, um gesto lamentável do seu Mânio Menezes, que é chorão, reclamão, mas isso faz parte, não estou falando disso, o Chimbão chamou o juiz de vagabundo, isso aí, mas eu acho que até entendo essa postura que está lá, se sentindo prejudicado e tal. Só que o Odair, o técnico do Fluminense, foi cumprimentá-lo no final do jogo e ele virou a cara para o cara, num gesto abominável, realmente o Mânio Menezes teve um conceito alto comigo, mas depois dessa ele deve pedir desculpa aí que a cena é deprimente, é um negócio triste de ver a expressão do Odairco e tal, pô, vai lá e cumprimentou, o cara não tem nada a ver com o que o árbitro fez e o Bahia perdeu de 1x0. O Santos venceu o Grêmio por 2x1, Marinho arrebentando, o Sport perdeu do Botafogo em casa, o Atlético ganhou do Bragantino, o Inter ganhou de 2x1, Galhardo fez gol, tá no meu cartola, nem conferi ainda a pontuação do meu cartola, tava mal, mas o Galhardo me salvou, e o Ceará que ganhou do Corinthians. Eu queria agora, gente, no encerramento do vídeo, fazer um agradecimento pra você, um pedido e um agradecimento. Eu postei agora no meu Instagram de manhã, por isso que eu falei da ela, minha cachorrinha, eu tenho uma bigo, acho que muita gente sabe, eu fui ao médico, vocês sabem, meus exames estão todos lá em cima, acima do peso gordo, fazendo uma luta contra o sedentarismo total, que vai ser, é uma das minhas, meus projetos principais nessa campanha pra vereador, eu sou candidato ao vereador pro São Paulo, meu número é 51, dá boa ideia, 633, que é um número simbólico pro São Paulo. Tô divulgando isso, que é um projeto meu, de tirar as pessoas de casa, do sedentarismo, e eu não estou dando um exemplo. E o que é pior, o que é pior, eu levei minha cachorrinha no veterinário, ela também tá acima do peso, eu preciso emagrecer 5 quilos, ou seja, o estilo de vida que eu tô levando tá prejudicando o bichinho que é sob a minha responsabilidade. Então, eu postei um vídeo no Instagram pedindo, dizendo que eu tava morrendo de vergonha disso, e pedindo ajuda de gente que conhece, preparadores físicos, gente que conhece nutrição, pra me darem dicas, principalmente sobre o cachorro, já fui no pet shop, já comprei uma ração especial pra cachorro acima do peso, orientação com exercícios, veterinário tá me passando, e eu pedi ajuda, e muita gente me ajudou, já vários professores entraram em contato comigo, conselhando a procurar nutricionista e tal, fazer um programa de exercícios, porque eu tô assumindo um compromisso, toda semana, toda oportunidade que eu puder falar, eu vou falar, um programa de treinamento, de voltar a praticar esporte, porque não é possível, um cara de 50 anos como eu, não vai ter muita vida pela frente, sem continuar nessa pegada, e prejudicando um animal indefeso, que é o meu, que o cachorro não abre geladeira pra pegar comida, a minha abre, ela abre geladeira, minha geladeira tem tranca, mas ela não pega comida sozinha, então ela tá uns 5 quilos acima do peso por minha culpa, eu tô 10 acima do peso por minha culpa, eu assumi esse compromisso, não só pela candidatura, porque você vai ser candidato a virador falando sedentarismo gordo, e com a sua cachorra gorda é vergonhoso, é humilhante, se for assim, eu prefiro desistir de tudo, porque é vergonhoso, você não dá o exemplo, mas eu tô agradecendo muito as pessoas que vieram e tão me dando dicas, se você puder me ajudar também aí, com dicas, eu tenho muita dúvida sobre os exercícios com cachorro, a gente caminha, mas ela não tem muita disposição, o meu eu vou procurar nutricionista e fazer exercício, cara, sub escada, fazer qualquer coisa, pra poder dar o exemplo também, pra candidatura e também pra cuidar da minha saúde, cara, minha namorada é minha uma bronca onda, eu falo desse jeito, eu não chego nos 60 anos, pô, eu já tenho 50, então obrigado a todos, tá bom, eu volto amanhã, hoje à noite, um recado pro São Paulinos, hoje à noite eu vou na casa do Roberto Natel, candidato à eleição pra presidência do São Paulo, nós vamos conversar com o meu físico Júlio Casares, amanhã eu vou divulgar um vídeo de manhã no Barolo e Vídeos, contando como foi essa conversa, à tarde um pré-jogo da partida contra o Fortaleza, tá bom, e aqui no Boteco do Barolo a gente se encontra na sexta-feira, fiquem com Deus, curta muito o futebol, deixa aí sua opinião sobre tudo isso e se você puder me ajudar eu agradeço, tá bom, forte abraço, tchau.